No próximo vídeo canta em doce, baby. Por favor, te assista o nome do Teclo. Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Depois dessa eu posso abrir minha própria produtora, meu amigo. Ai, coisa linda, como é que você tá? Você tá bem. Tchuuu-tchuuu. Olha o trem do like passando. Próxima estação, se inscrevam no canal. Atenção, atenção, passageiros. Este trem tem como destino a sua risada. Então me ajuda, né, seu fela de uma puta? Como você mexeu o saco, hoje eu decidi fazer a parte 2 do vídeo puberdade. Mentira, era só porque o primeiro deu bastante views, né? Eu não sou besta. Posso ser até sincero demais de falar isso pra vocês, mas besta eu não sou. Bom, eu tava vendo uns bagulho aqui sobre puberdade e os médicos especialistas dizem que a puberdade é onde ocorre a transformação do corpo e da mente do adolescente. Por aí nós já começamos a ver que os caras já não manjam de nada. Vamos ser sinceros, a mente do homem não muda tão cedo assim, não. Tem amigo meu com 30 anos que ainda faz piada de quinta série, mano. Ai eu fui lá na igreja com ela, todo mundo em pé, o pastor falando, falando, falando. Eu cansado, tinha acabado de chegar do trampo, tive que sentar, né? Não, cara, eu sentei no banco, eu tava cansado. Olha lá, crentinho, o cara sentou, crentinho. Pô, você sabe que é pecado fazer isso, né? Ainda mais na igreja. Vixe, o cara leva tudo por trás, mano. Ele que fala que tá sentando e nós que levamos por trás, crentinho. Ana, eu já sabia já que você era, não precisa ter vergonha, não. Caralho. Não dá, mano. Os moleques não tem maturidade nenhuma pra passar pela puberdade. A menina, você olha, você fala, não, ela sim tem maturidade pra ser uma moça. Os moleques, a puberdade não passa de uma competição pra ver quem tem mais pelo. Fabio, ó, dois, fio, grandão, grandão. Eu tenho mais barba que você, Fabio, você me respeita que eu poderia ser seu pai. Pega a sua mãe aqui, ó. Eu tô falando da sua mãe ou é o filho de quenga? Filho de biscate. Os moleques não dá, mano, não tem como não. Agora, cês já imaginaram se as meninas tivessem a mesma maturidade que os moleques? Sofia! Eu menstruei primeiro que você! Me dá licença que agora eu não ando mais com as meninas. Minha mãe disse que eu sou uma mulher. Ah, mano, a puberdade pra mim é uma merda. Só serve pra deixar você destruído. É espia na cara, pelo no cu, pele oleosa. Meu Rodrigo Wilbert, que é o Rodrigo Wil... Olha como é que você enche a boca pra falar o nome do cara. O Wilbert. Nem ele era bonito na puberdade. E os moleques já tão como? Ih, olha lá, crentinho, o cara tá falando que o Rodrigo Wilbert é bonito, crentinho. Esse cara aí nunca me enganou não, crentinho, ó. Ó, crentinho. Ah, velho, essa é a prova que os moleques não têm maturidade. O cara é bonito mesmo, é. O maluque é bonito, cozinha bem, e se precisar ele derruba uma árvore pra fazer uma canoa. Você quer mais o quê? Brincadeira. Esse porra dessa cadeira tá mexendo o saco. Para de reger, caralho. Fala, Felaz, você que trabalha com cadeira aí, quiser fazer um projetinho, pô, chama na DM aí. Mas voltando ao assunto, vocês já perceberam que cada mudança que acontece na puberdade vem com um apelido diferente? Por exemplo, as espinhas. Se você tem espinha, automaticamente você já ganha um combo de apelido. É choquito, plástico bolha, cara de ralador, chapisco. Tá com a cara oleosa? Aí é testa de frigideira, óleo sóia, futebol de sabão de mosquito. Mudança de voz na puberdade? Minha voz até hoje dá uma desafinada no meio das frases. A galera me chamava de radiosintonizando. Você não tem noção da criatividade, os fio da puta? O cara me ligando no meio da gravação. É brincadeira? É brincadeira, cara. E aí, cara? Cadê o quê, pô? Tá louco? Tem coca aí? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Mas real mesmo da puberdade é que quem sofre, não é a molecada que tá passando por ela. Quem sofre mesmo é os pais. Porque do nada, a criança que tomava um banho por mês, começa a tomar 476 por dia. Quem, meus pais, todo poderoso, Rosano? O que que tá acontecendo? Estourou algum cano nessa casa? A cor aumentou 200 reais, meu Deus do céu. E eu acho engraçado que os moleques reclamam da puberdade, mas quem sofre não é as minas. Quanto não é ganha espinha, pelo no cu e pau duro 24 horas por dia? Que não é tão ruim assim? Tiozão de 50 anos toma remédio pra ter 20 minutos dessa disposição. Então vamos concordar aqui que até que é bom. Jasminina, meu brother? O que que as mina ganha? Todo mês sai sangue da boca da cabrita. Cê já viu a boca da cabrita? Aqui, ó. Cara, isso deve ser a pior coisa do mundo. Aliás, pras mulheres que têm maturidade, né? Porque se os homens menstruassem, eu tenho certeza que seria assim. Ah, porra! Tô me chamando sangue, piado! Crentinho, crentinho! Vem com a minha saquinha, crentinho! O que foi, louco? Vem aqui, crentinho! Eita, porra! Que porra é essa? Tô me chamando sangue, viado! Será que eu consigo também? Mano, vou me chamar de amor e falar que me machuquei! Quero ver eu ir pra escola hoje! Caralho, será que eu consigo também? Vou faltar hoje, crentinho! Ah, tá zoando! Minha já na minha mão aqui também, viado! Tá entendendo? O moleque não tem maturidade igual as mina! E o moleque, quando chega na puberdade, ele não pode ficar sozinho em casa, não! É ouvir os pais saírem, já era! Juninho, tô indo ali, já volto! Opa, hora do banho! Não, mas hoje em dia é fácil espancar a cobra zarôia! O nome que a gente elegeu no vídeo anterior pra substituição de punheta! Você não assistiu, vou deixar o cardzinho no final do vídeo pra você clicar! Bom, hoje em dia tá muito fácil, a gente vive numa época em que todo mundo tem celular, internet... Meu amigo, já houve uma época que era difícil se entreter, viu? Uma época onde não existia Lana Rhodes, Minha Califa... Só tinha um programa na televisão que passava uma vez por semana, ainda era de madrugada! Aí você ia todo animado pra ver alguma coisa e não aparecia nada, era só encenação! Aí você imagina só, tinha que esperar o dia certo, a hora certa, pra não ver quase nada! E como a TV era na sala, a gente ainda tinha que assistir escondido! O cara na hora incorporava o Ronaldinho Gaúcho, tocando pra um lado e olhando pro outro! Outra coisa da puberdade é que a gente muda muito de um ano pro outro! Aí na sala de aula sempre tem aquele cara repetente, que todo mundo tem medo dele, sabe? Porque você e ele tão na mesma sala, mas você tem 12 anos e ele já empina moto roubada! E esse cara sempre fica no fundão, mascando chiclete, cês já perceberam? Se olha meio de relance assim, parece que ele é até mais inteligente que todo mundo! E até deveria ser, né? Já viu toda a matéria umas sete vezes? Aí, na moral, queria pedir pra você clicar no botão de gostei aqui embaixo, isso aí me ajuda pra caramba, cê não tem noção, então é muito importante que vocês façam isso! E também se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito! Imagina se você perder os próximos vídeos que vai sair nesse canal, cara? Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo! Bom, é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, valeu, é nóis!